E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é André e vai começar mais um Viva News. E para ficar antenado com notícias diárias sobre o que está rolando no mundo dos games, não se esqueça de inscrever no canal, deixe seu like e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Se você está ansioso por Cyberpunk 2077, a CD Projekt Red tem boas notícias para você. Pessoal, a empresa polaca anunciou que preparou uma transmissão especial que você poderá assistir através do Twitch, através do qual serão revelados novos detalhes e mais gameplay de Cyberpunk 2077. Será em 10 de agosto, a partir das 14 horas, horário de Brasília, que você poderá começar a assistir a essa segunda Night City War, repleta de novas novidades. Entre as diversas mecânicas de gameplay que serão explicadas, a CD Projekt Red falará ainda das armas e mostrará como a banda Refused se transformou na banda virtual chamada Samurai. Galera, Cyberpunk 2077 chegará às lojas em 19 de novembro, após dois adiamentos. E vocês estão ansiosos para ver o novo Night City War? Pessoal, entre outras notícias, o novo herói foi anunciado para Apex Legends Season 6. O Apex Legends Season 6 deve começar em 18 de agosto e apresentará um novo herói chamado Rempart. Você pode conferir o trailer oficial de lançamento da sexta temporada que eu vou deixar na descrição desse vídeo, que também nos dá uma visão do novo Legend, que parece ser um engenheiro. Sheila e eu estamos prontos para dançar, diz Rempart no vídeo, cercado pelas outras lendas. Eu acho que Sheila é a arma dela. De qualquer forma, entre os personagens mostrados está Bangalore, que fez parte de uma provocação recente para uma nova revelação de personagem na sexta temporada, que foi revelado como Rempart, obviamente. Rempart, uma empresária que sobrevive no perigo do mundo ocidental selvagem de Woltlands, com uma torre pesada e uma mochila cheia de sucata. Galera, também vale a pena notar que a sexta temporada deve introduzir Graft em Apex Legends. Na sexta temporada Boosted, os jogadores podem coletar materiais ao redor do mapa de Apex Legends e construir algo melhor se não gostarem do equipamento existente. Os jogadores também podem esperar um novo SMG de energia, o Volt, um passe de batalha com mais de 100 novos itens, incluindo skins lendárias e rolo sprays, além do início da série 5. Entre outras coisas, em Apex Legends, a respawn abriu recentemente o estúdio, que concentrará especificamente na manutenção das operações de Apex Legends. Pessoal, enquanto isso, Apex Legends receberá um lançamento suave no celular ainda este ano, e será lançado para Switch e Steam nesta primavera. Nesta primavera, você também verá Apex Legends finalmente receber suporte para jogar em várias plataformas. A sexta temporada de Apex Legends Apex Legends será lançado em 18 de agosto. E vocês, o que acharam do novo personagem de Apex Legends? Comente, deixe a sua opinião, não se esqueça de inscrever no canal, deixe seu like e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Então é isso aí pessoal, mais um Viva News é ficando por aqui, um grande abraço a todos e até a próxima. Apex Legends